Fala, Juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. No vídeo de hoje eu respondo a seguinte pergunta. Por que algumas empresas oferecem preços diferenciados ou descontos para estudantes e universitários? Qual a lógica econômica por trás desta política? Acompanhe! Muitas empresas oferecem descontos para estudantes ou universitários. Vou citar aqui algumas. Por exemplo, a Microsoft e o OneDrive. Nós temos o caso do Spotify. O próprio Adobe também oferece descontos. Além do que você já conhece, desde a meia entrada no cinema até a meia passagem de ônibus ou até mesmo de transporte público. Cobrar um preço diferente para um grupo diferente de pessoas, mas para o mesmo bem ou serviço, isto é chamado de discriminação de preços. E especificamente eu estou falando para vocês do que nós chamamos em economia de discriminação de preços de terceiro grau. Está vendo, economista? Até é grau para o negócio. Eu ia falar isso agora. É tanto número que meteram até um grau. Toda vez que você ouvir alguém falando sobre discriminação de preços ou particularmente sobre discriminação de preços de terceiro grau, você sabe que aquela empresa pratica preços diferentes para o mesmo produto, mas para pessoas e grupos diferentes. Esses grupos de consumidores podem ser identificados ou classificados a partir de algumas características, tais como idade, sexo, enfim. Neste nosso exemplo, eu estou focando no desconto para estudante, mas você conhece aos montes outros exemplos, desde o desconto na passagem para idosos, até mesmo a diferenciação da tarifa de energia em horários de pico, ou até mesmo o preço do happy hour, que você paga mais barato do shopping, justamente no momento de menor demanda ou menor utilização da capacidade do restaurante ou do bar. Além disso, quantas mulheres aqui já não pagaram menos para entrar numa balada? Eu vou dar aqui o exemplo do Spotify. Ele oferece três meses gratuitamente para o plano premium e um desconto de 50% para o valor da assinatura original, da assinatura convencional, para os estudantes ou universitários. Mas afinal, por que é que o Spotify faz? O Spotify faz? Porque é o Spotify. Eu ia falar Spotify faz preços. Eu juntei, né? Mas afinal, por que é que o Spotify faz preços diferentes para os estudantes? Isso é o que eu vou procurar responder aqui. O primeiro comentário ou a primeira explicação está ligado à elasticidade da demanda dos estudantes. Ou seja, o estudante, dado a sua baixa renda, é muito mais sensível aos preços. Portanto, ele tem uma elevada elasticidade preço da demanda. Um segundo argumento ou até mesmo comentário. Imagine você ou eu, os nós jovens aqui, somos muito menos suscetíveis atualmente a pagar para ouvir uma música. Muitos estudantes ou jovens estão acostumados a ouvir música gratuitamente. No entanto, quando obtêm um desconto, entendem isso como uma pechincha e, eventualmente, acabam fazendo a assinatura. Por outro lado, acabam se fidelizando à plataforma. E quando ingressarem no mercado de trabalho, aumentarem a sua renda, provavelmente se tornarão assinantes do plano convencional. O exemplo que eu dei do Spotify, você já conhece provavelmente das instituições bancárias. Muitos bancos têm aquilo que nós chamamos de conta universitária. Para o banco, essa conta universitária pode ser nada lucrativo. No entanto, ele entende como um investimento para o futuro. Ou seja, aquele cliente que ingressa no banco como universitário, provavelmente se fidelizará e, quando ingressar no mercado de trabalho, abrirá uma conta normal ou premium, ou seja lá o nome que o banco dê para essa conta. A ideia é que se diferentes segmentos de mercado possuem diferentes elasticidade e preços da demanda, o preço que maximizará o lucro da empresa será diferente para cada segmento de mercado. Os estudantes, você sabe, vivem numa pindaíba desgraçada, ou seja, são muito sensíveis a preço. Qualquer aumento no preço de um bem ou serviço implicará numa redução ainda maior na quantidade demandada daquele produto. No entanto, os adultos, assim como a Juliana e a Lívia aqui, que já têm um elevado nível de renda, são, por outro lado, não tão sensíveis a preço. Portanto, têm uma demanda a mais inelástica. Deixa os adultos ficarem sabendo disso. Deixa os adultos ficarem sabendo disso. Porque eu aposto que tem estudante melhor, hein? Vamos imaginar o seguinte, imagine uma empresa que venda um produto para os adultos, a Lívia e Juliana, por R$10. No entanto, para os jovens universitários, isso pode ser algo muito elevado, o que faria com que eles tivessem uma baixa demanda por este produto ou serviço. Por outro lado, se essa empresa reduzisse o preço deste bem ou serviço para R$5 para os estudantes, provavelmente ela aumentaria a demanda por esse bem ou serviço dos estudantes. Ou seja, ela está discriminando o preço, cobrando para adultos, por exemplo, R$10 e para estudante R$5. Ou seja, é o melhor dos mundos para a empresa, pois ela estará aumentando, maximizando os seus lucros, cobrando preços diferentes para diferentes segmentos de mercado ou grupos de pessoas. Uma pergunta. Por exemplo, o cinema aqui do Shopping Firas Caba. De segunda a sexta-feira, todo mundo paga meia. E de final de semana, daí é o preço normal. O que não faz o valor de meia, então, para todo mundo todo dia? Isso mostra que a demanda em Piracicaba é uma merda, ou seja, que ele fica ocioso ainda, mesmo fazendo o preço diferenciado para estudantes. Ele cobra mais barato para ver se tem um fluxo maior. Ou seja, se eu olhasse esse argumento como investidor, eu falaria, bom, você no Piracicaba hoje, então, não comporta outro cinema. Eu fui assistir cinema lá em São Paulo, era R$70,00 na entrada do cinema, quase que ia para trás. Para que uma empresa possa efetivamente praticar uma discriminação de preços, o que ela precisa fazer? Na realidade, precisa acontecer ou existir quatro condições. A primeira condição é que a empresa precisa separar, ou conseguir, separar os segmentos de mercado e impedir a revenda. Quantos de vocês já não viram alguém pegando a carteirinha de estudante do irmão para ir no cinema? A segunda condição é que os consumidores, ou esses grupos de pessoas, ou esse segmento de mercado, tenham elasticidade preço da demanda diferentes. A terceira condição é que esta empresa tenha, de fato, diferentes grupos de consumidores para os seus produtos. E o quarto argumento, ou a quarta condição, é que para fazer a discriminação de preços, ela tenha um baixo custo administrativo. Mas, dadas estas quatro condições, quais são as vantagens que a empresa obtém ao praticar uma discriminação de preços? Assim como as condições eram quatro, nós também teremos quatro vantagens para uma empresa que pratica discriminação de preços. A primeira vantagem é que as empresas conseguirão aumentar as suas receitas. E essa primeira vantagem está diretamente ligada à segunda vantagem, que é um aumento do investimento. Se esse aumento da receita for convertido, de fato, para investimento em pesquisa e desenvolvimento, isso poderá catalisar e aumentar os investimentos destas empresas. E o que é mais interessante é que esse investimento só faz sentido se trouxer um benefício para os consumidores, em que pese, por exemplo, a melhora da qualidade do produto ou serviço. O terceiro argumento está ligado a uma redução de preços para um determinado grupo de pessoas. Basicamente, é o que nós estamos falando aqui. Quem seriam beneficiados seriam os estudantes ou até mesmo os idosos pagando preços menores. O quarto argumento, ou o quarto benefício, está ligado ao controle e gerenciamento da demanda. Você provavelmente já deve ter visto que as companhias aéreas são especialistas na discriminação de preços, especialmente em horários mais impopulares, principalmente de madrugada. Esta é uma prática para ajudar a espalhar a demanda ao longo do dia e evitar uma concentração em períodos pontuais. Pessoal, o que eu procurei trazer neste vídeo foi justamente uma discussão de que as empresas praticam discriminações de preços justamente porque elas procuram maximizar o seu lucro ou aumentar as suas receitas. E não porque são benevolentes ou adoram os nossos queridos estudantes ou até mesmo adoram os nossos velhinhos. Mas isso tem por trás uma explicação econômica a qual nós procuramos discutir aqui com vocês. That's all folks! Se você gostou ou mais do que isso acompanha o nosso canal, não se esqueça de se inscrever no YouTube ou de se inscrever e nos acompanhar através das plataformas de podcast. Valeu!